Música Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como podemos restaurar uma pintura que não deu certo, tá bom? Hoje eu tô aqui com a pintura da Will Vasconcelos, no caso aqui é só uma foto, tá? Eu imprimi, ela mandou pra mim por inbox e eu imprimi a pintura dela. Ela foi tentar fazer aqui, conforme ela me explicou, tinta PVA preta e não deu certo. Ou seja, ela não gostou dessa parte aqui da pintura dela, tá bom? Então, essa área aqui, gente, ficou lindo, eu achei lindo, não tá bem meigo, né? Ou ela fez o fundo aqui com giz pastel, tudo direitinho. Só aqui, que infelizmente ela foi usar tinta e não conseguiu, tá bom? Então, pra essa pintura aqui, esse desenho aqui é esse aqui, ó, do Jardim Secreto. Tá? Que eu até nem pintei a minha ainda, tá certo? Mas eu vou mostrar pra vocês como a gente vai restaurar essa pintura dela, não na minha, tá? Vou restaurar aqui mesmo, pra poder até a Will, né, olhando o tutorial aqui, consertar a dela em casa. Tá certo, gente? Vamos lá. Ó, a ideia que eu tive aqui pra gente salvar essa pintura vai ter que ser colagem. Então, eu peguei essa imagem aqui da internet. Esse tamanho aqui, da cesta, tá no tamanho da pintura aqui do livro, que eu vou colocar aqui, tá? No caso, a Will lá vai imprimir isso aqui, já tá no tamanho certo. E ela vai colocar pra fazer a pintura dela, conforme eu vou mostrar no desenho que ela mesma fez, tá bom? Então, eu vou tirar esse daqui e vamos para a pintura dela aqui. Aqui, pessoal, eu pensei em colocar ela, a pintura, assim, em pé, pra poder a gente utilizar a maior área da pintura onde foi feito o erro, tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho pra vocês. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu peguei aquela cestinha que eu mostrei pra vocês aqui. Eu peguei essa cestinha, tá? É, imprimi ela em tamanho menor, que tá aqui, porque eu imprimi em tamanho proporcional ao desenho do ofício, que eu imprimi. Já pintei, pintei com lápis da Standler, tá bom? Só pra gente ter uma ideia. E imprimi outra pintura dessa e tirei só as florzinhas. Por quê? Porque na hora que eu fui medir aqui, que é onde eu quero esconder mais, então, eu coloquei mais aqui, ó. Porque quando ela abrir aqui o livro, essa alça aqui vai ficar aqui na dobrinha do livro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui mais ou menos nessa altura. Vou pegar essas florzinhas aqui que eu recortei depois e vou encaixar aqui. A mesma coisa a Will vai fazer em casa, tá, Will? Ó, aí você bota aqui por baixo, que é como se fossem umas florzinhas do... Que tá saindo de dentro da cestinha. Ó. Tá bom? Aí aqui, mais ou menos nessa altura aqui, ó. Essa alça vai ficar pegando aqui. E essas bomboletas aqui de cima vai ficar parecendo que tá saindo de dentro da cesta. Tá bom? Então, aqui a gente vai colocar... Eu já pintei. No caso aí, Will, você pode até recortar, colar e pintar depois, tá bom? Gente, eu queria muito ter feito esse vídeo ao vivo pra vocês. Mas, infelizmente, a minha internet tava um pouquinho ruim. E... Eu achei melhor até fazer o tutorial mesmo, porque a gente vai poder passar esse vídeo pra outras pessoas que talvez estejam com a mesma dificuldade da Will, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, a gente aqui... No caso, eu vou pintar primeiro essas florzinhas que eu deixei pra pintar aqui com vocês. Pra ser um tutorial mais rápido, porque o objetivo da gente é salvar o desenho, eu vou pintar elas com canetinhas pra gente pintar bem mais rápido, tá bom? Deixa eu pegar essa aqui. Então, só pra gente poder agilizar aqui a pintura, certo? Mas, pintei com lápis de cor, eu acho melhor do que com hidrocor. Até porque se for utilizar alguma tinta ou algum material que seja com... Algum lápis de cor que seja pra aquarelar, você pode borrar aqui o desenho, tá? Então, é bom pintar com lápis de cor. Perfeito, eu fiz aqui, ó. Então, como aqui é só um esboçozinho, só pra vocês terem uma noção do que a gente pode fazer pra salvar o nosso desenho, em caso de erro, faz uma colagem. Já aconteceu isso também comigo, sabe, gente? Eu fui pintar um desenho do Oceano Perdido, depois eu mostro pra vocês. E eu queria ter desenhado uma pérola. Só que deu errado essa pérola. Infelizmente, eu não consegui pintar a pérola do jeito que eu queria. Não ficou do jeito que eu queria. Então, eu preferi apagar esse erro, que pra mim foi um erro, né? Não tinha mais o que eu fazer, porque eu tinha colocado tinta PVA também. Então, realmente, a gente tem que ter bastante cuidado na hora de utilizar tinta, tá certo? Porque se você não tiver noção direitinho do que você tá fazendo, pode acontecer isso. Tá? Um acidentezinho. E aí, mas... Pra tudo tem jeito. A gente consegue consertar. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui uma oportunidade. Uma chance que você pode tá dando a seu desenho. E não jogar fora, se desfazer, como muita gente aí. Às vezes, ah, eu não gostei. Se desfaz do desenho. Eu já vi gente colando uma página na outra. Pra ninguém ver aquele desenho que ficou errado, que ficou feio. Tá? Então, não faz isso não. Tenta salvar ele. Tenta ajeitar ele direitinho. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui como restaurar isso. Ah, gente, deixa eu falar pra vocês aqui um pouquinho. Vocês viram aí, né? Que agora eu tenho uma parceira, Jardineiras de Laço. Então, vamos aí dar o seu curtir. Vamos ajudar aí a página a crescer. Também, tá? Que todas nós fazemos de tudo. Pra deixar vocês felizes. Tá? Compartilha aí o desenho com as Jardineiras de Laço. Que elas vão compartilhar pra vocês também. Pra divulgar o trabalho de vocês. Tá certo? Não deixe também de acessar o meu grupo Colorindo com Diana Moraes. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando. Tem o meu Facebook, Diana Moraes Colorindo Livros. Vocês também podem estar entrando. E estar perguntando pra mim. A hora que vocês quiserem. Que vocês... É... Tiveram alguma dúvida. Alguma coisa. Tá bom? Ó, gente. Terminei aqui a pintura das florzinhas. Só pra gente ter uma ideia de como vai ficar aqui. E aí, eu vou colocar... Colocar... O desenho aqui. Na posição que eu quero. Tá bom? E aí, a gente vai pegar agora a cola. Aqui é a cola bastão que eu tô utilizando. Vou pegar aqui o primeiro desenho. Que eu quero esse desenho aqui. Passa a cola nele. Aí, você escolhe aqui, né? A posição que você quer. Eu vou botar aqui, ó. Porque aí, escondeu já aqui. Aperta do preto. Aqui também. Onde... Teve o erro. Aí, agora, depois que a gente colou essa parte aqui. A gente vai colar a cestinha. Aí, aqui, a gente pode botar mais pra baixo. Mais aqui, assim. Mas, se botar muito embaixo, vocês veem que aí fica diferente, né? Então, realmente, tem que ficar nessa posição aqui. Onde eu tinha pensado antes. Essa área aqui de baixo, obviamente, nós vamos ter que fazer uma outra coisa nela. Tá bom? Mas, antes de colar, a gente já vai... A gente já vai... Eu já vou aqui... Não. Deixa eu dar pra fazer depois de colar. Dá sim. Aqui, eu vou fazer, tipo, uns matinhos, tá, gente? Porque a gente tem que salvar aqui essa área. Então, vamos embora fazer... Vamos aqui colar. É isso mesmo. Vai ter que ficar aqui nessa posição. Aí, aqui, a gente vai ter que fazer com tinta PVA de novo, tá? Olha, tinta PVA de novo. É o único jeito pra gente cobrir essas falhas aqui, tá bom? A não ser que quando você imprima aí a cestinha maior, você consiga cobrir aqui. Mas, eu acredito que não. Porque eu testei e vi que não ficaria legal. O único jeito aqui é esse jeitinho que eu tô fazendo. A única... Tá? A não ser que você tenha outra ideia, tá bom? E tente salvar. Mas, a princípio, eu acho que a melhor é essa aqui. Tá bom? Então, agora, vamos colar aqui a cesta. Nessa posição. Deixa eu marcar aqui, mais ou menos, onde eu vou fazer. Onde eu vou colocar ela. Ó, eu vou marcar aqui com o lápis. Onde vai ficar, mais ou menos, a minha alça. Pra poder, na hora de colar, não colar errado. Tá bom? Então, já tá aqui marcado, ó. Mais ou menos aqui. Certo? Vamos lá, vamos passar a cola. Pronto, gente. Eu já passei a cola em toda a minha cestinha. E agora, a gente vai posicionar aqui onde eu já tinha marcado. Ó. Vou botar mais aqui. Pronto. Ó. Pronto. Colei a minha cestinha. Vocês viram que eu já consegui esconder metade da falha que teve, né? Da pintura. E aqui, quando, digamos que esteja no livro, o livro a gente fecha assim, né? Ó. É isso? Aí, a gente passa a folha. E, ó, realmente, este aqui vai ficar na dobrinha aqui, né? Do livro. Tá bom? Mas, a gente visualiza a pintura nessa posição. Como se tivesse as florzinhas saindo, as borboletas. Tá bom? Então, aqui, pra essa área de baixo, nós agora vamos utilizar tinta PVA de novo. Mas, tem que ser. Então, eu vou pegar a tinta PVA verde escuro. E... Ó, a tinta PVA verde folha e tinta PVA verde bandeira. Certo? Pincel e água. Pra gente poder trabalhar. Um paninho pra você limpar o seu pincel. E vamos lá. Aqui não vai ter muita dificuldade. Tá? Vamos lá aqui. Eu vou pegar esse pincel leque. Tá certo? Vou tirar aqui mais o excesso de água dele. Deixar ele bem sequinho. Vou pegar aqui a tinta. Tá? Tá aqui um pouquinho. E a gente agora vai fazer como se fosse uma grama nessa parte aqui de baixo da pintura. Onde essa grama, a gente vai fazer uns pontilismos aqui, como se fosse os matinhos. Tá bom? Pra poder a gente esconder o restinho da falha. E essa parte mais escura é como se fosse uma sombra a mais. Tá certo? Mas a gente tem que pegar por aqui pra poder esconder esse preto, essa falha da pintura. Vamos lá. Com o pincel leque nessa posição, ó. Certo? Você já vai escondendo toda a parte aqui onde foi o erro. Pode colocar por cima da cesta também. A medida que vai subindo, gente, você, no caso, vai diminuindo, ó. Vai diminuindo o matinho, vai diminuindo. E essa área aqui onde ela já pintou, já fica como se fosse o fundo, né? A área de céu, mais ou menos, que a gente tá vendo. Aí vem pra cá também. Deixa eu ver se tá bom pra vocês verem aí direitinho. Aqui, pronto. Quero agradecer também a Will, viu? Por ela ter permitido eu tá utilizando a pintura dela aqui pra mostrar pra vocês, né? Ela me deu... Eu pedi permissão, claro, pra fazer esse tutorial com a pintura dela. Citar, inclusive, o nome dela. Tá certo? Então... Gente, aqui eu tô passando, mas vocês entendem que é como se fosse a página do livro. Então, pra pintar o livro, no caso, se você estiver fazendo isso, você vai ter que colocar uma folha... Eu vou mostrar pra vocês. Mas, tipo, você vai pintar aqui um exemplo, tá? Então, você põe uma folha aqui, nessa parte da página, e ó, e vai pintando toda a área da página. E essa folhinha aqui já protege a página de baixo, tá certo? Nesse caso aqui, como é só uma demonstração, aí eu tô passando. Mas vocês já sabem que se passar no livro, vai tá com a folha protegendo, tá bom? Aí, eu gostaria muito de tá fazendo ao vivo pra vocês. Eu vou tentar fazer ao vivo também, tá? Lá no grupo, pra vocês poderem tirar essa dúvida, tirar alguma dúvida mais próximo, né? Bem, aqui, eu já fiz o matinho. Vejam, eu já consegui esconder toda a parte de falha da pintura. Vou lavar o pincel. Ó, a tinta PVA, ela seca bem rapidinho. Então, eu vou lavar o pincel, lavei aqui, tô limpando, secando ele direitinho. E agora, eu vou pegar tinta verde folha, pra gente fazer as partes de iluminação dessa folhagem aqui. Então, o mesmo procedimento. Só que dessa vez, a gente pega e bota só em alguns pontos, ó, gente, ó. Tá? Como se fosse a parte de luz dessas folhinhas. A parte de luz, a parte das folhinhas mais novinhas, né? Que tem nas folhagens, nas folhagens, ó. Aí, aqui, vai diminuindo, vai fazendo bem fraquinho, ó. Certo? O bom mesmo seria fazer na pintura verdadeira. Pra vocês terem uma noção melhor do que... De como ficaria. Mas eu tenho certeza que a Will em casa vai fazer e vai dar certo. E ela vai mostrar pra vocês. Tá bom? Eu vou querer ver, tá? Ó. Aí, aqui, pode botar um pouquinho da mais clarinha. Aqui, ó. Pra poder também não ficar tão, né? Olha, gente. Já salvei a parte da pintura aqui embaixo. Vejam como ficou lindo. Então, assim, não se disfarçam do seu desenho. Ah, eu vou comprar outro livro. Porque eu fiz caca nesse. Não prestou. Então, aqui, ó. Vejam o que eu pude fazer com a pintura. Tá vendo? Ficou o matinho. Deixa eu focar pra vocês. As plantinhas. Eu consegui esconder toda a falha antes. Que já tinha sido... Que tinha sido feita. E a gente colocou uma colagem. E aqui, claro, que se você quiser, passa mais um giz pastel. Clareia mais essas borboletas. Coloca aqui em pontos de luz. Né? Vamos fazer aqui uns pontos de luz. Não sei se vai prestar pra fazer. Porque a pintura aqui é uma impressão. Que eu tirei, né? No caso, é uma foto que eu imprimi. Então, a imagem não fica tão boa quanto no livro mesmo. Mas vamos tentar aqui. Então, eu vou pegar aqui a tinta PVA branca. E vejam. A gente pode fazer aqui também. Ó. Então, eu vou pegar aqui a tinta PVA branca. Com a pontinha do pincel. E aí, eu vou dando claridade nessas minhas florzinhas. Nas borboletas. Ó. Eu posso depois colocar alguns pontinhos assim. Ó. Como se fosse... Tá? Então, aqui a criatividade é de vocês. Tá bom? Mas não... Vejam que deu pra salvar. Onde... É... Teve o erro da Will. A gente conseguiu salvar. Tá vendo, Will? Ó. Ah, gente. Quem tiver também sua pintura. Que deu erro. Que você tem vergonha de mostrar ela pra alguém. Pode mandar pra mim por inbox. Tá bom? Eu só vou compartilhar ela se você quiser. Se você permitir, é claro. Mas se você quiser mandar pra mim por inbox. Pedindo uma ajuda. Ai, Diana. Eu tive um erro nessa minha pintura. O que eu posso fazer pra salvar? Entende? Então, eu... Não... Eu posso tentar ajudar vocês. No que for necessário. Tá bom? Então, se quiser mandar pra mim. Meu... O link do meu Facebook tá aqui embaixo. Vocês podem estar acessando. Podem estar... Conversar comigo por inbox. Terei o maior prazer em falar com vocês. Pra ajudar vocês no que for necessário. Ó. Tá bom, gente? E isso aí. E aí você vai dando o seu jeitinho. Aqui... Nessas florzinhas... A gente pega a tinta PVA também. No caso aqui, eu vou pegar o amarelo ouro. E vamos fazer os miolinhos. Pega bastante tinta no cabinho e faz o miolinho. Vocês vão observar que esse miolinho aqui, eu não gosto muito de fazer com tinta... Com hidrocor. Porque a tinta por ela ser a base d'água, ela vai manchar aqui por todo o hidrocor. Mas como isso aqui é só uma pintura teste, tá bom? Eu fiz. Mas não façam pra usar tinta em cima do hidrocor não. Da canetinha não. Porque ela vai manchar. Então não façam. Isso aqui só foi pra gente terminar mais rápido. Aí aqui a gente espera secar os miolinhos. E... É... Coloca... Pra gente colocar o ponto de luz. Aqui se você tiver uma cola glitter, você vai colocar aqui nas suas florzinhas. Ó... Você coloca nas suas florzinhas a cola glitter. Nessa aqui eu não vou colocar porque ela vai manchar. Porque a cola também vai manchar o hidrocor. Aí se você quiser botar nessas florzinhas daqui, você põe... Ó... Nos miolinhos, nas borboletas. Tá? Vai ficar a critério. É... Certo, gente? Aqui também tem a colinha glitter. Azul. Ó... Se quiser pra amenizar aqui, passa o dedo. Ó... Já espalha o glitter. Tá certo? Gente, depois que ela aqui secar, aí a gente vai colocar o pontozinho de luz. Tá? Eu vou... Deixa eu colocar logo, pra eu... Se eu for esperar secar... Pra não atrapalhar o vídeo pra vocês. Então, aqui, ó. Vou botar aqui o pontozinho de luz. Como a luz vem de lá pra cá, né? A gente coloca na mesma posição, na mesma direção. Ó... Já coloquei todo o ponto de luz. Tá bom? Com o pincel fininho, se você quiser... Você também põe o pontinho de luz nas folhinhas aqui. Só que no sentido assim. E aqui, algumas folhinhas, ó. Algumas florzinhas. Aqui nessa folha. Nessa. Aqui. Tá bom? Vejam só. Então, é isso, gente. Eu acho que eu consegui mostrar pra vocês o foco principal. Que é salvar o seu desenho. A sua pintura. Não precisa você se desfazer, como eu já falei anteriormente. Não precisa você rasgar. Colar uma página na outra. Olha só como ficou lindo. Né? Salvei o desenho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. No Oceano Perdido. É... Eu fiz... Eu fui tentar fazer uma pintura. Que... Como eu falei pra vocês. Que foi uma pérola. Só que eu não consegui fazer. A pérola. E eu acabei... Meu Deus. Estraguei o desenho. Não. Aí eu tive a ideia. Foi daí que eu comecei a fazer as colagens. Ó. Vejam só. Essa pintura aqui. Vocês sabem que aqui era vazio. Né? E a gente teria que criar alguma coisa aqui. É jorrando a pérola. Como eu fui criar a pérola e não deu certo. Aí eu disse... Eita, meu Deus. E agora? Será que eu estraguei meu desenho? Imediatamente veio a ideia. Ah. Já sei. Eu vou pegar uma imagem da internet. Vou recortar e vou colar aqui. Então, eu recortei essa ostra. Que tem a pérola dentro. Colei aqui. Aqui nessa área de fundo eu fiz os corais. Como vocês podem ver. Tudo com tinta PVA. E pintei as minhas conchinhas aqui. Fiz a minha água. E salvei o meu desenho. A mesma coisa agora eu fiz. Mostrando pra vocês o desenho que a Will me mandou. Tá bom, gente? Então, tá aí a minha dica. Tá aí a restauração do desenho. Espero que vocês tenham gostado. Vamos compartilhar. E eu gostaria que a partir de hoje vocês não jogassem mais fora suas pinturas. Ou colar uma página na outra com vergonha da pintura que deu errado. Entendeu? Manda pra mim por inbox. Pra gente ver se a gente consegue salvar essa pintura. Tá bom? E eu mostro pra vocês por vídeo. Ok, gente? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.